A beleza palma é tão sobrenatura que ofusca a luz do dia É cavalo de varão que um dia virou o guião Isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou, antes parta e gritou Independência ou morte Anga, larga, marcha a dor Terança que eu herdei do meu taiteiro Anga, larga, marcha a dor Era um sonho de menino, Deus mudou o meu destino E eu virei criador E aí E aí E aí Obrigado.